Olá, esse é o FreakTV e hoje falaremos sobre o livro O Mundo de Laurie, Criaturas Estranhas, de Aron Menk pela Darkside Books. Laurie é um premiado podcast que surgiu em 2015 e inspirado nas mais famosas creepypastas. Ele busca nos trazer aí informações históricas das origens das mais assustadoras lendas das quais já ouvimos falar. O livro O Mundo de Laurie foi originado a partir deste podcast. O podcast também deu origem a uma série americana intitulada Laurie, que foi lançada em 2017 pela Amazon Prime. A série, ela possui os mesmos produtores de The Walking Dead e já conta com duas temporadas. A forma como as histórias são narradas é comparado ao clima de histórias de terror sendo contadas ao redor de uma fogueira. Sendo assim, tragam seus marshmallows e acomodem-se. Sobre o autor, Aron Menk é também criador e apresentador do podcast Laurie, além de ser produtor executivo da série Laurie na Amazon. Basicamente, o livro possui todo o padrão de qualidade já conhecido da Darkside, destacando-se aqui as suas laterais vermelhas. Eu amo quando os livros possuem as laterais das páginas assim coloridas, pois dão um destaque incrível pra ele. Você vê um livro assim e pensa, já quero, antes mesmo de saber o conteúdo dele. Ainda sobre o visual, é importante ressaltar que o livro possui diversas ilustrações maravilhosas feitas pelo M.S. Corley, que dão vida às suas histórias. O conteúdo do livro é dividido em cinco capítulos, onde cada um deles aborda um tema específico. O primeiro capítulo é dedicado aos que retornam da morte. Primeiramente, os vampiros. O livro traz a história da sua origem, passando por Vlad o Impalador, que serviu de inspiração para o famoso Drácula de Bram Stoker, até os medos mais profundos e reais, que faziam com que as pessoas temessem e aprisionassem os seus mortos, chegando a usarem estacas ou fogo para destruir os seus corações. Esse capítulo também expõe um pouco a história dos zumbis, da origem do termo a histórias reais, repletas de horror e mistério. O segundo capítulo refere-se às criaturas pequenas, conhecidas como os Outros, Alux, Pucca, Nimerigar ou exemplos mais conhecidos como Duendes, Gnovos, Goblins, Hobbits, Leperschauns, entre outros. Lendas de criaturinhas semelhantes que, embora venham de diversos locais do mundo, todas concordam que esses seres causam muitos problemas e costumam trazer maldições a quem os desrespeita. Embora as lendas desses pequenos seres pareçam absurdas, há inúmeros relatos de testemunhas que afirmam já tê-los vistos, e em algumas regiões locais foram considerados sagrados para a proteção de tais seres. O capítulo também menciona algumas criaturas não identificadas, que passaram a ser tratadas como pequenos demônios que assombram determinadas regiões. No capítulo seguinte, temos histórias de seres mais selvagens e perigosos encontrados na natureza, como lobisomens, sereias e bizarras criaturas desconhecidas que foram descritas como demônios ou bestas dos locais onde foram vistas. O capítulo também menciona mistérios da natureza como o Bloop, que para quem nunca ouviu falar, trata-se de um som misterioso e inexplicável vindo do fundo do oceano. Se é uma espécie marítima totalmente desconhecida ou o ronco do próprio Cthulhu, não se sabe. Bonecos assustadores como Robert e Annabelle e criaturas como o demônio de Jersey, que inclusive já possui vídeo sobre ele aqui no canal, definem o tema do quarto capítulo, descrito como o nosso outro eu, onde são reunidas aí histórias em que narradores e testemunhas descrevem criaturas assustadoras, porém com grande semelhança aos seres humanos, seres totalmente humanoides, ou aí uma mistura grotesca meio homem e meio animal. No quinto e último capítulo, há algumas histórias bizarras sobre espíritos, casas e lugares mal assombrados e relatos de testemunhas reais que viveram alguns momentos de puro terror causados por seres fantasmagóricos e outras atividades paranormais. O livro, ele reúne uma grande nesta de lendas de diversos lugares do mundo com fatos históricos e relatos de pessoas reais. Nós temos aqui um amontoado de histórias fantásticas que parecem terem saído diretamente de filmes de terror, algo assim que nós lemos e automaticamente o nosso cérebro afirma ser algo irreal, e nos pegamos pensando em respostas mais científicas para os fatos apresentados. Ao mesmo tempo em que o livro nos entrega alguns fatos históricos que corroboram com esse pensamento, ele também nos tira o ar com relatos e depoimentos de pessoas reais, algumas até bastante conhecidas, ou sem nenhum motivo aparente para inventar tais histórias alucinantes. Ele nos causa uma sensação mista de ceticismo e crença no absurdo. A escrita é simples e instigante, além das histórias arrepiantes, também podemos nos deparar com algumas referências cinematográficas. O mundo de Laurie é assustador e sobrenatural, mas se é real ou fictício, precisará de uma boa leitura para chegar às suas conclusões. Mas enfim, se você é fã de livros, principalmente dos que causam arrepios, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, pois em breve haverá novas resenhas de livros como este. Transcrição e Legendas Pedro Negri